Iniciamos o terceiro e último bloco do UFSC Entrevista, que hoje recebe Roberto Tonera e Salvador Gomes e estamos tratando dos 40 anos da gestão das fortalezas pela UFSC e nesse bloco a gente vai falar um pouco mais sobre as comemorações, os 40 anos e os eventos que vão ocorrer durante esse ano para comemorar essa data. Já foi assinado a formalização, que é um ato importante da sessão de uso de uma das fortalezas e isso faz parte já dessa programação. É um passo muito importante, a fortaleza em questão da fortaleza São José da Ponta Gross, ali na Praia do Forte, então um ato muito importante, marcando já essas celebrações dos 40 anos da UFSC e a frente da administração das três fortalezas da Bahia Norte. Essa é uma questão histórica que a UFSC vinha pleiteando há algum tempo. A universidade na realidade já é de fato a gestora dessa fortaleza da Ponta Gross desde 1991. O ato de transferência do SPU, de sessão permanente do SPU para a UFSC, sobre a entendência do patrimônio da União, exatamente. É mais legitimar de direito o que já vem acontecendo de fato desde a década de 90. A gente tem uma entrevista com o reitor Ubaldo César Baltazar que fala sobre a importância desse ato histórico de formalização da gestão de uma das fortalezas. A universidade há muito tempo já vinha trabalhando para isso, para ter a administração e a permissão de uso completo da fortaleza de São José da Ponta Grossa. Isso é o começo de um processo que vai nos permitir, em médio prazo, ter o acesso direto e o controle das ilhas de Alto Mirim e Ratones Grande também, onde tem outras fortalezas. de modo que fique sob a administração direta e definitiva da UFSC. Para nós isso é importante na medida em que nós podemos ali implementar vários projetos, tanto turísticos como científicos, de manutenção das fortalezas, em virtude do interesse histórico, evidentemente. É a nossa história que nós queremos preservar. Então, acho muito importante. Um ato vital, eu diria um ato histórico. Além desse ato formal, ainda a gente conta com uma série de outras atividades que vão ocorrer ao longo desse ano em comemoração dos 40 anos. Uma série de atividades culturas, artísticas culturais. Estamos aí em tratativas com o município, com o estado, com a realização de uma série de eventos e programações nas três fortalezas. Temos até final do ano, dia 3 de novembro, que é também o Dia Nacional da Cultura, dia 5. Vamos puxar para o domingo, no dia 3. Último domingo de visitação gratuita das fortalezas. Abertura da temporada de verão de visitação das fortalezas. Vai acontecer uma grande festa nas fortalezas e é uma das atrações do ano. Há outras que seguem, como a nossa exposição itinerante. Exato. A gente tem outras atividades que a gente mantém ao longo do ano. A exposição itinerante que o Tonera está citando, que é uma exposição que leva até as pessoas a essa história desse triângulo defensivo, do sistema defensivo, mostrando maquetes, réplicas de uniforme da época e diversos banners informativos com essa história das fortificações. A exposição, aliás, é bom dizer ao público que é gratuita. Qualquer instituição, escolas, já esteve em vários locais do estado, e fora do estado também, já esteve percorrendo. O itinerante, o objetivo dela é realmente circular, né? As pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E temos o projeto de educação patrimonial também, que é uma iniciativa da coordenadoria que a gente mantém com as escolas, inicialmente com as escolas da rede pública, a gente fez com as crianças, Mas não só, né? Não só. Em 2018, a gente começou a ampliar também com as escolas particulares, né? Mas são crianças, também inicialmente começamos com os anos fundamentais, né? Que conseguem, que têm acesso a essa história através de uma didática com o uso de bonecos, com uma história... Caixa de histórias. Exatamente. E depois uma visita à Fortaleza de São José da Ponta Grossa, né? Então, isso também, para a celebração dos 40 anos, é uma atividade que a gente vai manter, ampliar, né? E são parte dessa celebração da administração da UFSC, todo esse tempo das Fortalezas. Outro projeto bastante interessante é uma base de dados, chama-se Banco de Dados Internacional sobre Fortificações. É uma base de dados internacional, como o nome diz, que unifica pesquisadores, o tratamento desse tema das fortificações, do patrimônio fortificado em todo o mundo. É um projeto que foi criado aqui na universidade, é administrado por nós e ele hoje é o banco de dados de referência do ICOMOS, que é o Comitê Internacional de Sítios Patrimônio Histórico ligado à Unesco. É a base de dados referência do ICOMOS para quem, no mundo inteiro, quer pesquisar sobre patrimônio fortificado, sobre fortificações, castelos, fortalezas. Então, essa base de dados que nós criamos em 2008, lançamos na internet em 2008, é uma base de dados pública, todos podem acessar e que trabalha de forma colaborativa com pesquisadores do mundo inteiro, contribuindo para essa base de dados simultaneamente, em tempo real. Então, nós lançamos em 2008, fizemos uma reformulação dela em 2012, e agora, nesse ano, ela vai ser novamente ampliada, porque 5, 6 anos de informática é quase 50 anos. Hoje, as fortalezas são consideradas patrimônio histórico nacional e existe uma comissão que está verificando a possibilidade de que elas se tornem patrimônio histórico da humanidade. O que vocês podem falar a respeito disso e a importância da sociedade estar integrada a essa ação? Bem, as fortalezas, as nossas fortalezas, elas fazem parte de um conjunto de fortificações, e chama-se candidatura seriada, ou seja, porque são uma série de outros fortes, no Brasil inteiro, são 10 estados, são 19 fortificações, e as nossas estão incluídas nesse conjunto de 19 fortificações. Esse conjunto de fortificações foi apresentado pelo IFAM à Unesco como candidatas a se tornarem, então, no seu conjunto, patrimônio da humanidade. Isso, em cada um dos 10 estados, é montado um comitê de, vamos dizer assim, de fomento dessa candidatura, não foi diferente aqui em Santa Catarina. Então, nós montamos aqui em Santa Catarina com a participação, obviamente, da UFSC, do IFAM, representação do governo do estado, município, sociedade civil organizada, ou seja, todas aquelas pessoas que precisam trabalhar em prol da candidatura. O raciocínio da Unesco, Ricardo, é o seguinte, se esta fortaleza não é importante para você, no seu município, para a sua cidade, para o seu estado, por que ela seria importante para a humanidade? Então, é parte desse princípio de que nós temos que construir uma candidatura em que todas essas participações, não só aí do gestor, que é a universidade, mas de todos os outros entes federativos e de toda a sociedade organizada, se proponham a trabalhar conjuntamente em valorizar, em prestigiar, em difundir e efetivamente utilizar as fortalezas em todo o seu potencial, seja na área turística, seja na área cultural, seja na área educacional, seja do ponto de vista da universidade, como campo de pesquisa e extensão, de ensino. Ou seja, a sociedade tem que se apropriar dessas fortalezas e só assim a sociedade vai entender, a Unesco vai entender que essa sociedade está realmente disposta a zelar para esse patrimônio e aí, portanto, merece a outorga de patrimônio da humanidade. Isso é muito importante nessa fase, porque nós estamos falando de 40 anos de gestão da UFSC, as fortalezas, nesse tempo, sempre tiveram muito associadas à universidade e para a universidade é um motivo de orgulho ter trazido esse patrimônio tão importante para a região preservadas até aqui, mas a gente precisa, né, Tonera? O essencial. O essencial que a sociedade reconheça como seu patrimônio, como parte da sua história e a sociedade em diferentes níveis, quer seja de poderes públicos, quer seja de poder público municipal, estadual, associações comerciais. Quer dizer, a gente está trabalhando nesse conjunto, esse conjunto tem se reunido, pensado outras soluções, mas a gente sempre vai precisar desse apoio geral de reconhecimento, valorização e, por que não, de investimento também, quer seja como as entidades possam colaborar para que a gente tenha, então, não só a chancela do patrimônio mundial, mas que, efetivamente, a gente se valha desse patrimônio histórico que é nosso e possa continuar preservando eles, né? A UFSC está há 40 anos gerindo, mas as Fortalezas, na verdade, são de toda a sociedade. Encerrando o UFSC em entrevista de hoje, vocês gostariam de deixar os contatos, fazer considerações finais? Claro, Ricardo, a gente queria, né, convidar as pessoas a conhecer esse patrimônio, então, a nos visitar, acessar o nosso site, que é fortalezas.ufsc.br, conhecer outras fortificações através do banco de dados, fortalezas.org, a gente tem os nossos perfis, nossa fanpage no Facebook, tem o nosso perfil no Instagram, bastante fotos muito lindas, que são esses lugares. Então, eu queria convidar as pessoas a conhecer mais desse patrimônio, nos ajudar a preservar tanto o patrimônio, as fortalezas em si, como a nossa história. Música 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 Música